Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o canal. O nosso vídeo de hoje é um tour na loja Maris aqui do Shopping Rio Maia Aracaju na sessão de camisolas e na sessão de pijamas. Eu espero que vocês gostem, se inscreva no canal, deixa o like e vamos ao vídeo! Tchau, tchau! 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 E eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, e se você gostou do conteúdo e ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, um beijo bem grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.